Em meio a uma pilha de processos, Seri Lepissier senta com a contadora em um escritório no centro de Nova Delhi. O francês tem tentado criar uma empresa de consultoria na Índia. Um processo que deveria levar poucas semanas, mas se estende por meses. Os documentos não têm fim. Burocracia atrás de burocracia. Tudo muito diferente do que se espera de uma das economias mais quentes do planeta. Ou para a França e todo mundo fala do crescimento de 9% na Índia. Mas eles deveriam vir aqui e ver com os próprios olhos. É tudo muito complicado. A burocracia, mesmo forte, não deteve os investidores estrangeiros. A Índia atraiu a quantia recorde de 20 bilhões de dólares ao final do ano fiscal em março. Só que os economistas acreditam que a crise financeira global vai derrubar os investimentos no país. Acho que o governo deveria melhorar as leis de regulamentação, simplificar tudo. Acho que deveriam facilitar os investimentos estrangeiros, mesmo em pequenas transações. O governo indiano diz estar ciente dos problemas. Os investidores reclamam da infraestrutura precária do país e da falta de força especializada. O país ainda gera muita desconfiança. Desejamos que a Índia faça mais pelos investidores. Estamos confiantes de que vamos chegar lá. Comparado ao mesmo período de 10 anos atrás, a Índia é muito mais receptiva aos investidores, mesmo que haja muito trabalho ainda a ser feito nesses tempos incertos. Comparado ao mesmo período de 10 anos atrás, a Índia é muito mais importante.